Você está ouvindo? Depois de alguns dias a chuva decidiu aparecer, né? Dar uma amenizada nesse calor que tá aí, porque o trem aqui tava feio. A umidade tava demais. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel, o canal que tem mijo de égua. 15 horas e uns quebrados, hora exata com clã-cã. Temperatura externa 23 graus. Mês de agosto, verão, né? Tamo na semana de supermercado aí, cobrindo o trabalho do Tio Morrison. E hoje tamo saindo aí com três entregas ali na região de Londres. E uma delas é lá dentro, lá do Candental, né? Por tá começando na parte da tarde, é garantido. Eu vou pegar um trânsito caramba aí. Essas fulminhas brancas assim é perigosa, ó. Nossa! Isso aí escorrega igual sabão. Isso aí é perigoso, hein? Tinha muitos dias que não chovia. E a primeira chuva vai soltando Olha aquela coisa toda que tá no asfalto E só porque eu lavei o caminhão ontem tem que Vai reclamar não Tá passando a hora já de De cair uma aguinha Primeira entrega na região de Watford A segunda em Collingdale E a terceira em Camden Town Três vídeos né Um por cada entrega Collingdale e Watford eu não lembro não Camden é uma bosta Seja pra chegar aqui pra manobrar lá dentro é É bem ruim Vou botar uma faixa pra lá Cruzando os dedos aí pra não acontecer nenhum acidente Vamos lá Manhã à tarde temos um voo para a Itália. Às 8 horas. Eu não consegui achar nenhum carro para alugar lá. Nada. Eu estava pagando em média de 5 a 10 euros o aluguel do carro por dia. Mas a maioria era... Eu gravei vários vídeos lá, pegar um carro lá. O Fiat Panda, Palio, Punta. Essas carrinhas assim. Ford Fiesta, Smart. Carro pequeno. Que obviamente dá para ir do aeroporto para a cidade, fazer algumas coisinhas e voltar. Ou seja, em 2, 3, 4 dias lá eu gastava em torno de 15, 20. Pouco, né? 30. Pelo bilhete que eu peguei agora, obviamente por causa do vírus, né? Quando eu fui lá no aeroporto levar uma amiga minha lá, o aeroporto estava completamente vazio. A parte dos carros, né? Não tem carro para alugar. Não tinha carro, né? E o bagulho está feio, hein? Ó. Iuhu! Quer ver que alguém já rodou aí? O pessoal está parando porque é no meio da chuva. O pessoal está parando. Esses são os temporais que a gente gosta. Ó. Caraca! Pedro não está bravo, hein? No. E aí E aí Vou descer o eixo aqui porque Dá mais aderência, né? Os negros no temporal desse aí com o farol desligado é foda, viu? Vou ligar aqui os... Usante nevoeiro Caraca! Bom, eu tava falando, aí não tem carro pra alugar, né? E tem poucas empresas que tá com alguns carros disponíveis lá, mas... Eles querem 300, 400 euros, né? No final de semana Ou seja, 100, 100 euros por dia, né? No carro, né? Coisa que eu pagasse em conta E aí E aí E aí Dessa vez lá Vou ter que ficar a pé lá, né? Porque não vai ter... Não vai ter como alugar carro, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, acho que hoje vai dar pra lavar o caminhão, hein? Ó E aí E aí Os caras vão com o farol desligado aqui na frente, ó Tô vendo só a sombrazinha dele ali, mais ou menos ali, ó É, o Zé que não tem noção nenhuma do perigo, né? Eu vou pra faixa do lado de lá agora Lá na frente lá Tem dois atrás aqui do lado de cá E um lá no... Passou pra faixa do lado de lá Já já vai começar a dar mais Malagamento na beirada da estrada Aqui, igual tá tendo aqui, ó Faz aquelas poças grandes, né? Eles vão começar a querer fechar as faixas e tudo mais, né? Pra... Pra manter em segurança, né? Pra não criar acidente E aí Vamos lá. Passar para a faixa de lá, que vai reduzir uma. Passar para a faixa de lá. Passar para a faixa de lá. Acabou a bateria aí. Passar para a faixa de lá. Passar para a faixa de lá. Passar para a faixa de lá. Tinha que ter saído na outra ali atrás. Passar para a faixa de lá. 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 Agora fodeu hein. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar descendo A próxima saída disponível é lá do aeroporto Se a próxima é do aeroporto Olha que voz A próxima é a próxima Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 e eu já vim aqui já que já tinha o mapa e eu só não tô conectando onde é que é o que é que eu estou ligado estou ligado estou ligado estou ligado acho que a última vez que eu vim aqui foi no final do ano natal o meu ovo em um trem e um caminhão dentro é uma puta de um double decker ainda eu fudei eu fudei eu fudei eu fudei